Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e a resenha de hoje é aquela misturinha baladeira. Não, gente! Hoje não vai ter resenha de receitinhas caseiras, não, tá? Hoje eu vou trazer um produtinho que ela mesmo já é uma misturinha que vai ajudar aí a potencializar a sua hidratação, a sua nutrição, a sua reconstrução. E que também você pode usar ela em uma etapa só, tá? Ó, que kit sensacional! Você pode comprar ela junto ou separado, né? Olha que delícia! Maravilhoso, né? Eu amo muito e a marca é a Soft Hair, que eu sou apaixonada, vocês sabem disso. Principalmente da manteiga deles. Sensacional! Mas antes de falar dessa máscara, né? MRH Misturinha 3 em 1. Já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Já ativou esta bendita sineta? Me segue lá no Insta, porque lá você sabe da novidade. Tudo em primeira mão. Como eu não faço vídeo de comprinhas, lá eu posto tudo que eu compro bonitinho pra vocês. Antes de vir aqui pro canal, tá? Então, vamos lá e segue a Lili Bonita. Vamos lá, meus amores, falar sobre essa linha de comodrama da Soft Hair. Ela tem o pós-hidratação de 500 gramas, mais as três ampoulas. Por isso que eu falei a vocês, vocês podem comprar somente a hidratação ou a ampoula. Mas é bem baratinha, gente, que dá pra comprar tudo junto. Eu gastei R$30,00 pra comprar as duas. A hidratação foi R$15,00, a caixinha da ampoula foi R$15,00. Então, R$30,00 aí pra comprar as duas e eu amei, tá? Gente, essa aqui é a misturinha HNR da Soft Hair. É um comodrama capilar completo pra vocês, sendo que as ampolas que estão aqui nessa caixinha, que eu vou falar delas já já, ela serve para potencializar a sua hidratação, tá? Pode ser na etapa de hidratação, de nutrição ou reconstrução. Tem aqui as ampolas pra você potencializar aí a sua hidratação. A máscara misturinha 3 em 1, ela é uma máscara de hidratação, nutrição e reconstrução. Ela é 3 em 1, tá? Ela é uma hidronutrição reconstrutiva. Então, você pode fazer a etapa do comodrama aí de uma vez só, né? Que é que a gente gosta também de fazer. Gostei muito dessa proposta da Soft Hair. É um creme branco, mas é aquele branco... Como é que eu posso dizer a vocês? Tipo um olhinho, óleozinho, tá? Super emoliente essa máscara. E como foi que eu usei essa máscara? Eu botei a quantidade certa na vaselinha pro meu cabelo, como vocês estão vendo aqui, né? E coloquei a ampola de hidratação, equivalente a uma colherzinha de sopa, porque eu tava na etapa de hidratação. Mas eu usei ela sozinha também e fez um efeito estupendo, tá? Como assim, maluco? Você comprou ela essa semana de sim? Eu já usei. No dia que eu comprei, eu usei. Tá? Ela sozinha. E o efeito foi maravilhoso. Imagine ela com as ampulas, tá? Vou falar um pouquinho da máscara. Gente, eu lavei o meu cabelo com shampoo, vocês estão vendo aí o passo a passo. Lavei o meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água na toalha, tá? Vim com a máscara, mexa, mexa, enluvando bem. Deixei agir mais ou menos 10 minutinhos, enxaguei, condicionei e finalizei com a escova rotativa, tá? O resultado do cabelo. Olha esse cabelo. Olha o brilho que tá esse cabelo. Olha isso. Cabelo bem sotinho, bem levinho, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente ama, né? Olha isso. Amei, amei, amei essa misturinha da Soft Hair. Vamos lá falar da máscara. Ela é uma máscara... Obrigada, Galo. Ela é uma máscara 3 em 1, hidratação, nutrição e reconstrução. Ela é para todos os tipos de cabelo. Tanto faz quimicamente tratados, como os cacheados, crespo, enesados, para todos os tipos de cabelo, tá? Então, o tipo de cabelo, ela tem 520 gramas, tá? E ela fala aqui que você faça a sua mistura e crie novos cheiros. Ela é Fripple. Fripple. Ela contém a hidratação, contém Depantanol, a nutrição, óleo de coco e reconstrução queratina, tá? Cria o seu cheiro próprio, um tratamento profundo. Ela fala aqui que é uma máscara 3 em 1. A linha ainda conta com o kit de misturinhas HRN, que são essas 3 ampolas, tá bom? Que contém também Depantanol, óleo de coco e queratina, tá? Essa é muito boa essa mistura, gente. Eu estou apaixonada por essa mistura. Sensacional. Mais tratamento enriquecida com Depantanol, óleo de coco e queratina. Uma hidronutrição reconstrutiva. A máscara foi desenvolvida principalmente para ter sua ação potencializada com o kit HNR Soft Hair. Composto com 3 ampolas, carga de puro Depantanol, leite de coco e queratina. Para etapas de hidratação, nutrição e reconstrução do camulagama capilar. Além disso, as essências da linha foram feitas para serem misturadas entre si, criando novos cheiros. Essa máscara, gente, ela é bem cheirosinha mesmo, um cheirinho bem suave. Eu gostei muito, muito bem. Como eu falei a vocês, a máscara me custou 15 reais, tá? E vale super a pena. Esse cheiro maravilhoso dessa máscara é sensacional. As ampolas. Vem aqui nessa caixinha, tá? Eu vou tirar para vocês. E na caixinha, ela vem tipo uma bulazinha. É, não sei se vai focar por causa da luz, não vai. Ela é assim, acho que dá para ver. Tipo uma bolazinha, certo? Que ela vem mostrando como é que você vai fazer para descobrir o que seu cabelo precisa. É simplesmente, você pega um copo d'água, coloca um fio de cabelo. Se o cabelo boiou, é hidratação. Se o cabelo ficou no meio do copo, boiando, é nutrição. Se o cabelo afundou, é reconstrução, tá? Esse folhetinho aqui, ela vem explicando como é que você vai usar as ampolas para poder potencializar aí a sua máscara. Ou mesmo usar como os dias do seu comodrama, tá? Vamos lá. A caixinha aqui vem três ampolas. Cada ampola tem 20 ml, tá? São essas daqui, essas três ampolinhas para vocês. Eu usei a de hidratação. Gente, dá para usar três, quatro, cinco vezes, tá? Porque eu sou exagerada. É para eu colocar uma tampinha, eu coloquei quase duas. Então, essa aqui é a hidratação, que é depantenol. Essa daqui é reconstrução, que é queratina. E essa daqui é a nutrição, que lá contém leite de coco com carga de óleos, tá? A nutrição. Eu usei a hidratação porque estava no dia da minha hidratação, certo? São essas ampolas. Esse kit, gente, é sensacional. Eu gostei muito mesmo. Vi um resultado muito satisfatório. Maravilhoso e fora que o preço é sensacional. Olha esse cabelo. Ai, cabelo lindo e maravilhoso. Está aqui a diquinha para vocês, tá? Mais um produto super baratinho. A misturinha H&R da Foice Hair. Foice Hair quase que não sai. Foice Hair não, gente. Soft Hair. Lembra eu com Foice Hair? Da Soft Hair, certo? Super baratinho. O que vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. Que vocês encontram a Soft Hair, tá? Essa linha é sensacional. É uma pena que não tem shampoo e condicionador da linha. Uso e super recomendo. Vocês conhecem essa hidratação? Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês, certo? Então é isso aí, meus amores. Mais uma dica para vocês. Mais um vídeo. Se gostou, não se esquece de dar o seu like. Ativar esta bendita sineta, né? Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Que eu fui.